Eu sou a bruta! Alô? Alô? Quem fala? Diga, quer falar com quem? Quem fala? É, Madalena! Ô, Dona Madalena, tudo bom? Tudo! É Barbosa! Quer falar com quem? É Barbosa, quem tá falando, tudo bem? Barbosa que Barbosa! Oi, Dona Madalena, é o seguinte, é porque eu tava querendo falar com a senhora mesmo, ó! Que certeza? Eu não conhecia o Barbosa? Não, é o seguinte, Dona Madalena, deixa eu explicar a senhora! Sim, diga! Eu tô aqui montando uma oficina, aqui perto da rua Antônio Falcão, sabe? Ah! E me deram informação que a gente comprou um ponto aqui, que a senhora é irmã de Celito, é? Ah, eu sou, irmã de Celito! Pronto, aí é o seguinte, aí eu tava querendo, era esse negócio da oficina, montar aqui... A senhora faz o comer do pessoal que trabalha lá, é? É! É porque tem um amigo meu, que conhece Celito, sabe? Sim! Raimundo! Aí ele disse, rapaz, ligue, porque Madalena faz o almoço do pessoal, e ela poderia ficar fazendo, assim, a gente acertar um preço pra a senhora fazer pro meu pessoal também, sabe? Ah, sim! Ah, posso não, moço! Porque eu já trabalho em firma, já é na firma, entendeu? Aí eu não posso! Porque a gente tá começando agora, são seis funcionários só, sabe? Ah, dá não, moço! Dá não! Dá não! Posso não! Eu trabalho pra lascar mesmo! Eu sei, Celito não deixa, não! Aquele frango safado deixa nada! Não! É porque ele é cheio de gaiofa, mangofa, né? Sei lá o que é mangofa, Celito! É que negócio de bem fuleiro, né? Ele, né? É, 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 é! Ele é muito responsável! Ai, pô, Lundum, eu vou ver com ele, se ele libera você... Oi, Lundum! Que lhe pariu, seu frango safado! Ei! 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 Ei, Lundum! Ei, Lundum! Que pariu o senhor e ele! Lundum! Lundum! Que lhe pariu! Você lá com... Ele tá usado aqui, ó! O senhor não tá fazendo essa, não! A senhora tá lembrando de mim, não! Embuchando a senhora em Novo Lino! Embuchando a senhora em Novo Lino! Embuchando a senhora... Vai, turma, mas não... Ah!